Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família. Estamos rezando juntos o Terço de São José Providenciar. E nesta sexta-feira vamos rezar pedindo pela libertação de todo o mal. Você que deseja alcançar essa graça, convido você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. A você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e já te peço. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. A você que está aqui todos os dias rezando conosco, muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte da nossa família de oração aqui no YouTube. Já te faço um convite especial. Envie essa oração no grupo da família. Chame mais pessoas para rezar conosco. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, meus queridos irmãos, vamos iniciar o nosso Terço. Convido você a rezar comigo a oração inicial que aparecerá aqui na tela para você acompanhar. Vamos rezar juntos com confiança. Ó santo protetor da Sagrada Família, protege-nos. Mantém para longe de nós os erros e os males que corrompem o mundo. Ajudai-nos do céu em nossas lutas contra os poderes das trevas. E assim como protegestes o menino Jesus do decreto cruel de Herodes, defende a igreja e mantém-na protegida de todos os perigos e ameaças. Espalha sobre todos nós a tua santa ajuda, para que seguindo o teu exemplo e auxiliados por tua orientação espiritual, possamos levar uma vida santa, ter uma morte feliz e finalmente chegar à posse da bem-aventurança eterna do céu. E nas contas grandes, iniciamos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. E agora dez vezes. Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José Valei-me, São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tripulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me, São José 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 Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tripulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me, São José 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José. Valei-me, São José, valei-me, São José, valei-me, São José. E agora rezemos juntos a oração final. Meu glorioso São José, eu vos ofereço esse texto em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza em alegria, em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai-me a causa no céu e na terra, para a honra e glória de Jesus e Maria e vossa. Amém. E agora vamos rezar juntos a oração de São José Providenciai. São José Providenciai, ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos, tomai sob vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Faça agora com fé o seu pedido, o seu impossível a São José, para que São José providencie a graça. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Saúde física e psíquica, São José providenciai. Emprego, São José providenciai. Cor das feridas da alma, São José providenciai. Harmonia na vida familiar, São José providenciai. Restauração do matrimônio, São José providenciai. Solução da justiça, São José providenciai. Amparo na velhice, São José providenciai. O pão nosso de cada dia, São José providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José providenciai. Agora convido você a colocar outras causas para que São José providencie a graça. Peça com fé. Ó São José, alcançai-nos a graça de vivemos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José providenciai. São José providenciai. São José providenciai. Ó Deus, em vossa providência, infinitamente sábia, escolheu São José para esposo da Virgem Maria. Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos e estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer a você, meu irmão e minha irmã, por ter rezado conosco este terço poderoso. Peço a você que envie este terço para as outras pessoas. Chame mais pessoas para rezar. Nos ajude a divulgar essa devoção especial para que mais pessoas rezem e alcancem graças especiais. Muito obrigado por ter rezado conosco. Se inscreva aqui no nosso canal, tem outros vídeos, a história do Santo do Dia, a novena da família, o Terço Mariano. Venha fazer parte desta família de fé e oração, é de graça, é só se inscrever, você já faz parte da nossa família aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você, que São José te proteja e que a Virgem Maria te cubra com o mundo sagrado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe você.